Oi, eu sou o Juan e este é o Boletim por Vir, uma seleção de três notícias do campo da educação que aconteceram no Brasil e no mundo. A Prefeitura de São Paulo fechou 322 turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos, nos últimos quatro anos. Segundo dados levantados pela Agência Mural, que cobre assuntos relacionados a periferias de São Paulo, houve uma queda de 1.653 para 1.331 no número de turmas disponíveis. Além disso, 28 escolas passaram a não contar com nenhuma sala para educação de jovens e adultos, de acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Entre 2019 e 2022 houve uma redução de 35% no número de matrículas na EJA, na cidade de São Paulo. E a Holanda vai proibir o uso de celulares na sala de aula. Esse é um movimento semelhante ao adotado por outros países da Europa, como França, Finlândia e o estado da Baviera, na Alemanha. Além de celulares, tablets e smartwatches também foram banidos. Os celulares só poderão ser usados em casos excepcionais, como aulas focadas em habilidades digitais ou para pessoas com deficiência. A medida passa a valer em 1º de janeiro de 2024. Em nossa escola, o uso de celular é permitido ou é proibido? Deixe um comentário aqui neste vídeo. Secretários estaduais de educação entregaram esta semana ao MEC um documento pedindo aumento da carga horária das disciplinas de formação básica do ensino médio, como português, matemática, história e biologia. Segundo o documento acessado pelo jornal Estado de São Paulo, o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, pede que 300 horas das 1.200 dos itinerários formativos sejam usadas para a formação geral básica ou mesmo mantida nos itinerários de acordo com as necessidades de cada estado. O documento ainda sugere que o Enem tenha um primeiro dia que avalie a formação geral básica, além da redação, e um segundo dia de provas, de acordo com o aprofundamento escolhido pelo estudante. Este foi o Boletim Por Vira, uma seleção de três notícias de educação do Brasil e do mundo. Não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Isso nos ajuda a chegar a mais pessoas. Eu sou o Juan Oliveira e volto na semana que vem com outras notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho